Águas de São Pedro em 4K com o drone FIMI X8 Pro Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Visitei mais uma belíssima cidade turística próxima a São Paulo, Águas de São Pedro, que fica aproximadamente a 180 km da capital e possui diversas atrações turísticas além de suas incríveis águas termais medicinais. Para fazer registro das imagens aéreas usei o drone FIMI X8 Pro Uma dica No canal GEDAM.com você encontra diversas dicas de turismo com cidades e locais interessantes para se visitar. Para conhecê-las se inscreva no canal e visite nossos vídeos. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a cidade Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil. Conhecida principalmente por suas estâncias termais, a cidade é um dos menores municípios brasileiros em área e população, mas possui grande importância turística devido às suas águas medicinais. História Fundada em 1940, Águas de São Pedro foi planejada para ser uma estância hidromineral. A descoberta de fontes de águas termais com propriedades medicinais foi o ponto de partida para o desenvolvimento da cidade. O nome Águas de São Pedro se deve ao fato de o município estar localizado nas terras que faziam parte da antiga fazenda São Pedro, de propriedade de Otávio Moura Andrade, o idealizador da cidade. Turismo e saúde Águas de São Pedro é famosa por suas águas termais que são ricas em sais minerais, incluindo enxofre e magnésio, sendo indicadas para tratamentos de diversas doenças, como problemas digestivos, reumatismo e doenças de pele. A cidade possui várias fontes termais, sendo as mais conhecidas a Fonte Gioconda, a Fonte Almeida Sales e a Fonte Juventude. Atrações Além das fontes de águas termais, Águas de São Pedro oferece várias outras atrações para os visitantes. Termas Water Park, um dos maiores parques aquáticos da região, com diversas piscinas e toboáguas. Avenida Carlos Mauro Uma charmosa avenida arborizada, repleta de lojas, restaurantes e cafés, ideal para passeios tranquilos. Parque Doutor Otávio de Moura Andrade Um parque municipal que homenageia o fundador da cidade, com áreas verdes, trilhas e locais para relaxamento. Balneário Municipal Oferece banhos e tratamentos terapêuticos com as águas medicinais da cidade. Qualidade de vida Águas de São Pedro tem uma qualidade de vida muito alta, com um ar puro e tranquilo, que atrai pessoas em busca de descanso e bem-estar. A cidade possui também um índice de desenvolvimento humano, IDH, elevado, com boa infraestrutura, educação de qualidade e serviços de saúde bem equipados. Curiosidades Área com apenas 3,6 quilômetros quadrados, Águas de São Pedro é o segundo menor município em extensão territorial do Brasil. População A cidade tem uma população em torno de 3.500 habitantes, mas esse número pode variar devido ao fluxo de turistas. Clima A cidade possui um clima tropical de altitude, com verões quentes e invernos a menos. Águas de São Pedro é, portanto, um destino ideal para quem busca relaxamento, tratamentos de saúde e contato com a natureza, em um ambiente acolhedor e tranquilo. Visitando Águas de São Pedro, você não pode deixar de visitar um dos principais pontos turísticos da cidade, que é o fontanário municipal. Aonde compensa reservar pelo menos umas 4 horas para relaxar e aproveitar suas águas medicinais. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o fontanário municipal. O fontanário municipal de Águas de São Pedro é um dos principais pontos turísticos e históricos da cidade, conhecido por fornecer água mineral de alta qualidade e com propriedades terapêuticas. Ele está localizado no centro da cidade, na Praça Doutor Otávio de Moura Andrade, e é um dos símbolos de Águas de São Pedro. Características e história O fontanário foi inaugurado junto com a cidade, em 1940, como parte do projeto de transformar águas de São Pedro em uma estância hidromineral. O objetivo era criar um local onde as pessoas pudessem ter acesso fácil às águas termais e medicinais descobertas na região. As águas medicinais O fontanário municipal oferece três tipos diferentes de água mineral, cada uma com suas propriedades específicas. 1. Água sulfurosa, fonte geoconda, rica em enxofre, é indicada para tratamentos de problemas dermatológicos, digestivos e reumatismos. 2. Água magnesiana, fonte almeida sales, contém altos níveis de magnésio, sendo recomendada para problemas intestinais e metabólicos. 3. Água radioativa, fonte juventude, contém pequenas quantidades de radônio, que é associado a benefícios na circulação sanguínea e no tratamento de doenças inflamatórias. Cada uma dessas águas pode ser coletada diretamente nas torneiras do fontanário, onde os visitantes podem beber ou levar a água para casa em garrafas. Importância turística e cultural O fontanário municipal é muito frequentado por turistas que visitam águas de São Pedro em busca de seus benefícios terapêuticos. Além de ser um ponto de visitação, o local é também um espaço de convivência, onde pessoas se reúnem para conversar e desfrutar do ambiente tranquilo. 4. Arquitetura A estrutura do fontanário é simples, mas funcional e está em harmonia com o estilo arquitetônico da cidade. Ele foi projetado para ser acessível e para que as pessoas possam obter a água facilmente. A área ao redor é bem cuidada, com jardins e bancos, oferecendo um espaço agradável para relaxar. Curiosidades O fontanário municipal é uma das primeiras paradas dos turistas que chegam à cidade, muitos dos quais vêm especificamente para consumir as águas medicinais. A água das fontes do fontanário é gratuita, um atrativo a mais para os visitantes. O fontanário municipal de águas de São Pedro é, portanto, um marco histórico e cultural da cidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de aproveitar as águas minerais que deram fama à Estância Hidromineral. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. E aí